Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal eu vou estar aí testando o aplicativo de rádio Seu Redmi Note 11, você que gosta de estar escutando aquela rádio ali de manhã Ou até mesmo de tarde, ou na meio dia ali, né? Quando você volta ali dando descanso de almoço E não sabe aí como está mexendo Eu vou estar testando aqui o aplicativo de rádio e ensinando aqui Como você está aí ajustando a rádio que você gosta, né? Bom pessoal, primeiramente o que você vai estar fazendo aqui Você vai estar procurando o aplicativo de rádio, né? Que esse aplicativo aqui, ó, Rádio FM Você vai estar entrando nele aqui, né? Vai estar clicando aqui, pessoal, para estar ligando o aplicativo Você vai ligando aqui a rádio Aqui pessoal, não vai sair áudio, né? Porque eu tirei aqui o som para não prejudicar o vídeo, né? O YouTube derrubou muito vídeo assim E aqui pessoal, você pode estar vindo aqui, ó Nesses três pontinhos, ó Nesses três barrinhos aqui, ó E ele vai estar mostrando aqui a lista de estações, né? Você não está encontrando aqui Aqui tem aí na sua área É só você estar vindo aqui em pesquisar, ó E ok Que ele vai estar procurando É a lista de estações, né? Que pode ter aí perto de você Que ele está procurando Vocês podem ver aqui, ó Está aparecendo as listas, ó Aqui as listas aqui da minha área, né? Aí você vai estar escolhendo aí A área e a estação que você quer estar escutando Aí você clica em cima Né? Aqui também, pessoal Você voltando, ó Você pode vir aqui nos três pontinhos, ó Pode aqui ter um timer de desativação Um exemplo aqui Você só quer escutar aqui Trinta minutos de rádio Aí ele Você aqui Marca aqui trinta minutos Aí você está ali escutando ali a rádio Com trinta minutos passados Aí ela desativa só, pessoal Uma função aí bastante interessante também, né? Que também você pode estar Adicionando aos preferidos, né? Aí está renomeando Renomeando ela aí, né? Também pode estar Iniciando gravação, pessoal Pode estar gravando aí Uma música que você gosta E aqui em gravações Você pode ter acesso às gravações, né? E é basicamente isso, pessoal Espero ter ajudado Se você gostou desse vídeo Deixa o like Tamo junto E até a próxima Tchau, tchau